Questão número 58. Como a hipermetropia acontece na infância? De acordo com o texto acima, a hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes esféricas. Dessa maneira, uma lente corretiva delgada e gaussiana, divergência igual a mais duas dioptrias, conforme a figura a seguir, é utilizada para projetar, num anteparo colocado a uma distância p' da lente, a imagem de um corpo luminoso que oscila em movimento harmônico simples. A equação que descreve o movimento oscilatório desse corpo é y igual a 0,1 seno de 4t mais π sobre 2. Considere que a equação que descreve a oscilação projetada no anteparo é y' 0,5 seno de 4t mais 3π sobre 2, tudo no SI. Nessas condições, a distância p' em centímetros é. Então, a primeira coisa é nós observarmos que, se a imagem é projetada, significa que ela também tem que ser real. Como o objeto é real também, a imagem vai ser invertida em relação à posição do objeto. É por isso que aqui a função é π sobre 2 e aqui a função da imagem é 3π sobre 2. O valor de 0,1 e 0,5, eles estão dizendo o tamanho máximo que esses objetos podem obter. Então, nós podemos utilizar a relação da ampliação linear, que é i sobre o igual a menos π sobre p, para descobrir a razão π sobre p, que vai dar 5. Então, p igual a π sobre 5. Agora, como nós sabemos a vergência da lente, que é mais 2 geoptrias, nós podemos usar a equação de Gauss, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Lembrando que o p e o p' vão ser reais, então eles são positivos. E a nossa lente é convergente, significa que o f também é positivo, por isso que aqui está mais 2 geoptrias, isso é igual a 2. 1 sobre p, que é p' sobre 5, mais 1 sobre p'. Se nós resolvemos essa equação, nós vamos ter que o p' é igual a 3 metros, ou seja, 300 centímetros, conforme está descrito na letra c.